Prevenção do autismo. É possível a gente evitar que uma criança nasça com autismo? Essa pergunta tem aparecido cada vez mais nas redes sociais. Famílias que já têm um filho autista ou pessoas que estão grávidas, famílias que estão grávidas, né? Eu falo que não é a mãe que fica grávida, é a família toda que fica grávida gestando e esperando aquele pequeno. Muitas pessoas preocupadas com o tema pensando se há algo que elas possam fazer para evitar que os filhos, que as crianças desenvolvam autismo. A primeira coisa que nós temos que entender é as causas frequentemente relacionadas e pesquisadas com o transtorno do espectro autista. E esse vídeo eu já fiz, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Tem uma série de questões que podem ser cuidadas durante a gestação. E uma outra questão é a gente pensar que nós não temos controle sobre o que acontece dentro do cérebro de uma criança. Mas nós temos controle dos estímulos ambientais que nós vamos proporcionar para que esse cérebro tenha o maior número de ativações possível entre os neurônios para que uma criança possa crescer de forma saudável, com estímulos que sejam benéficos, que ajudem no desenvolvimento dela e que também sejam estímulos que sejam legais para a família toda. E é importante a gente entender que o problema são atrasos e prejuízos que o autismo pode causar na vida de uma pessoa. Não é o autismo em si. As características do autismo a gente entende como uma neurodiversidade. É uma forma do cérebro funcionar e que inclusive pode ser usada para muitos benefícios. Benefícios, por exemplo, autistas têm hiperfocos, autistas pensam e entendem o mundo de uma maneira diferente e podem ter alguns talentos. A gente pode desenvolver habilidades dessas pessoas que elas podem contribuir imensamente para o mundo. Elas não estão aquém, elas têm um jeito diferente de funcionar. O problema é quando essas características do autismo, que envolvem aí questões sensoriais, questões sociais, dificuldade com flexibilidade mental, rigidez, quando isso bloqueia, blinda a aprendizagem e essa pessoa fica com atrasos e fica com sofrimento, tem prejuízos para ela mesma. Que tipo, por exemplo? Um exemplo de sofrimento. Uma criança que tem dificuldade na comunicação, que a base do autismo é na comunicação social. Uma criança que não consegue explicar quando ela está com dor, que não consegue negociar, que vai fazer uso de comportamentos disruptivos para se comunicar, vai bater cabeça, vai ficar muito mais nervosa porque ela não consegue explicar coisas que estão incomodando. Isso é um prejuízo muito sério e importante que vai prejudicar a felicidade dessa criança, a vida dela, o quanto ela vai poder florescer com os talentos que ela tem. Então a gente pode cuidar de intervenção precoce para gerar estímulos e muitos artigos na literatura científica atualmente estão trazendo esses dados sobre estímulos e métodos e técnicas para prevenir esses prejuízos que o autismo pode trazer para uma pessoa. Os objetivos principais de uma intervenção terapêutica precisam ser em quais os atrasos que essa criança, que essa pessoa está apresentando naquele momento. Por isso que não é importante ter diagnóstico. Não é importante saber um rótulo do que a pessoa tem. O importante é entender. Tem marcadores que não estão sendo atingidos? A gente tem sinais motores, sensoriais, comportamentais de que essa criança está acumulando atrasos? Esses atrasos não vão magicamente se desenrolar, se acontecer magicamente. São pré-requisitos, habilidades que são pré-requisitos para novas habilidades. Então as intervenções elas focam nesses pequenos atrasos que enquanto os bebês são pequenos, esses atrasos são muito sutis. Eles só vão ficar muito claros e evidentes com o acúmulo e daí uma hora esse prejuízo já vai estar muito grande para a criança. Então, tem sinais, dificuldade na comunicação, atraso da fala, intervenção imediata com as técnicas baseadas em ABBA e estratégias naturalistas. Modelo Denver de intervenção precoce que baseia as estratégias naturalistas e a ciência ABBA. É isso que a gente precisa fazer. Uma boa avaliação com um profissional especialista e capacitado em ABBA estratégias naturalistas e elaboração de um programa que vai fazer estímulos nas áreas que estão aí atrasadas para que ele cresça e tenha autonomia e independência. Acabou de sair um artigo científico escrito por mim, doutor Rodrigo Silveira, Lidiane Ferreira e Marina Zotesso, justamente falando sobre quais estratégias e técnicas já estão comprovadas. Inclusive, saindo na literatura científica mostrando que elas funcionam e que elas precisam ser de conhecimento público e geral. Vou deixar o link desse artigo aqui embaixo para vocês. Conta aqui nos comentários o que você tem feito para ajudar o seu pequeno. Dá um joinha e se inscreve no canal. Um beijo grande. Tchau, tchau.